O que é isso? 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 Orai, orai muito e oferecei os sacrifícios que Deus vos enviar. Palavras do anjo. Peçamos à Virgem Maria por todos os que sofrem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus 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 Esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Quando Deus castigava os antigos, eles o procuravam, tornavam-se a voltar-se para Ele. E recordavam-se de que Deus era o seu protetor, o Altíssimo, o seu Redentor. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Segundo Mistério A flagelação de Jesus Maltratado, deixou-se humilhar e não abriu a boca. Era como o cordeiro levado ao matador. Numa das aparições, Nossa Senhora diz aos pastorinhos Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos? Sim, queremos, responderam e dester muito que sofrer. Maria, ajudai todas as pessoas que sofrem por serem cristãos. Fr的是 vielleichtio O pó nosso, cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Terceiro mistério. A coroação de espinhos. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto púrpura. Assim que o viram, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Lúcia dizia que a mãe a tratava mal. A ameaçava, dizendo, Ou tu desenganas essa gente, confessando que mentiste, ou te feches num quarto onde não possas ver a luz do sol. Peçamos a Maria por todas as pessoas que sofrem injustamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso, Santa Maria, que nos vai hoje, perdoarás as nossas confesas, assim como nós perdoarás a terra como no céu. E não nos deixe de ir a desacicção, mas não nos vai a tomar mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por todos, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, e ao Vais sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, que vai por nós, por todos, que vai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, ao Armos todos, para o céu, que vai por nós, por todos, que vai por nós. Completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo Em favor do seu povo Que é a igreja Faça-me justiça, meu Deus Defendei a minha causa contra gente sem piedade Livrei-me do homem desleal e perverso Completo na minha carne O que falta à paixão de Cristo Em favor do seu corpo Que é a igreja Quarto Mistério Jesus a caminho do Calvário com a cruz às costas Para levar a luz Cruz requisitaram um homem Simão de Sirene que vinha do campo Na sua doença O Francisco sofria com uma paciência heroica Nunca deixava escapar um gemido Nem a mais leve queixa Virgem Maria Nós te pedimos o dom de sofrer Como Jesus sofreu Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó Maria, Concebida, Santa Carta, rogai por nós, recorremos a vós. Ó Deus, Jesus, pecadores, agora e sempre. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cristo amou a igreja e deu por ela a sua vida Para apresentar como a sua esposa, Santa Imaculada Louvai-o, Senhor, do alto dos céus Louvai-o nas alturas Cristo amou a igreja e deu por ela a sua vida Para apresentar como a sua esposa, Santa Imaculada Quinto Mistério Jesus é crucificado e morre na cruz Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ó Maria, Concebida, Senhor, do alto dos céus, santificado seja o vosso nome Ave Maria, cheia de graça, Senhor, do alto dos céus, santificado seja o vosso nome Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, Senhor, do alto dos céus, santificado seja o vosso nome Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, para o e-mail, 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 que vai por Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida futura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, amém, e chorando neste vale de lágrimas. Aí, após, adagado a nós, os vossos olhos, misericordiosa, nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, marido fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos aos canções de Deus. Oração Jubilar da Consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja, vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestre do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensinai-nos, neste balde de lágrimas, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostre-nos a força do Teu, no Teu atuado coração, Seu refúgio dos pecadores. E o caminho conduz até Deus. Unidos aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unidos aos meus irmãos, para Ti, a Deus, me consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido-nos das Tuas mãos no bem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Deus manda os seus anjos e em guarda nos traz. O anjo da pátria é o anjo da paz. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vamos, bem-vindos, os objetos religiosos que tenham, tem-vos e que não busco. Oremos. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade entre os vossos filhos. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marte, assisti-vos negramente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.